Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo de Natal, visto que hoje é Natal, e vou mostrar-vos como faço esta maquilhagem e este penteado. Se também quiserem ver o outfit que eu vou usar hoje, continuem a ver o vídeo. Vamos começar aqui por fazer um totó, porque eu odeio maquilhar-me com o cabelo solto. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o primer, este aqui. É assim, não liguem muito as coisas que eu vou fazer, porque eu não sou lá muito boa a maquilhar-me. Eu não tenho muito jeito para a coisa, mas pronto, eu vou tentar. E espero que isto fique alguma coisa de jeito. Sabem, o meu Natal, basicamente no dia 24 eu tenho dois Natais, porque os meus pais estão separados. Mesmo antes de estarem separados nós sempre fizemos isto, que é, no dia 24 à noite vamos para a casa da minha tia, que é no Punhal Novo, e depois jantamos lá e isso tudo, e abrimos os presentes antes da meia-noite, tipo às 11 ou assim. E depois eu vou para a casa do meu pai e abrimos lá os presentes à meia-noite, por isso só chegamos para as sobremesas e essas coisas, eu e a minha irmã. E é sempre assim que nós fazemos. Mas eu gosto muito que seja assim. Bem, agora vou pôr esta base da Sephora. Eu acho que esta base não é bem a minha cor, por isso eu normalmente ponho esta base e depois ponho por cima um bocadinho de uma mais escura, porque eu acho que esta base me faz mesmo muito branca. não se esqueçam de umedecer sempre um bocadinho a Beauty Blender. Eu às vezes esqueço-me, mas hoje não me esqueci. Mas pronto. Basicamente é isto que eu faço sempre. Assim. Espalho a base muito bem. E agora com esta um bocado mais escura, que também já está quase no fim, eu ponho só um bocadinho de nada, assim, e espalho, assim, pela cara toda, assim. Depois de ter espalhado a base toda muito uniforme, eu pego no meu... Eu tenho estes sticks, estão a ver? E como este daqui já está quase no fim, que é tipo o cor de pele, eu costumo usar um pincel, que faço assim, porque isto é uma espécie de corretor, por isso eu ponho aqui, assim, as olheiras. Bem, mas como eu estava a dizer, o meu Natal de dia 24 é um bocadinho em casa, tipo, da família da mãe, assim, e depois o outro bocadinho em casa da família do pai. E depois, normalmente, no dia 25, também é o almoço com a família da mãe, mas com mais... Agora estou a tapar as bergulhas. Mas com mais família do que no dia 24. E depois eu ia jantar com a família do pai. Que, acho que normalmente é sempre com as mesmas pessoas e até vão menos, às vezes. Bem, depois do corretor, eu pego no lado mais escuro do stick e faço assim. Assim, estão a ver? E depois, aqui também, assim, e aqui em baixo, assim. Isto é o meu calmo a sacudir-se. Depois eu pego neste stick aqui, da NYX, que este aqui é iluminador, e eu ponho aqui, aqui, no nariz também, assim, e um bocadinho assim na testa. Eu não sei se é assim que isto se faz, mas é assim que eu faço, e até fica bem. E depois, esqueci-me com o lado mais curto de fazer assim, aqui no nariz também. Depois pego na Beauty Blender e espalho tudo muito bem. Não se esqueçam desta parte, porque já me aconteceu eu ir assim, com isto, para a rua. Por isso, não façam mesmo erro que eu. Não se esqueçam de espalhar esta parte. É que não se esqueçam mesmo. E já está, estão a ver? Eu acho que aí estou um bocado mais feia do que no espelho. Mas, no espelho parece estar tudo bem. Depois, o que eu faço é pegar no meu bronzeador, não sei de onde é que é, e eu faço assim, uma espécie de três. Depois, assim, assim, e não sei se este pincel é próprio para isto. Eu não sei se isto se faz assim, mas eu faço. Sim, eu recebo um pincel para fazer tipo isto. E pronto. Depois, passamos ao blush. Eu uso este da Sephora. Já é um bocado antigo. É o Rose Rebel, número 1. Eu o pego neste pincel. E eu ponho aqui nas minhas maçãs do rosto, assim. Pronto. Depois, pego... Ah, me enganei. Pego aqui, na minha paleta da Sephora, esta aqui, que tem tipo tudo. Tem sombras. Depois isto abre. E tem muitos batons. E depois, ainda tem um de caseta. Assim. Com eyeliner e blush. E lápis e assim. Ah, eu não costumo fazer as sobrancelhas. Porque, sendo que eu faço, eu acho que fica um bocado esquisito. Por isso, eu não faço. E agora, eu vou usar aqui, um bocado mais fininho. Este aqui. E eu vou usar esta sombra, assim, meio avermelhada. Visto que é Natal. E vou pôr, assim, na minha pálpebra móvel. Assim. Depois, neste assim. Estão a ver? É isto que eu vou fazer. Assim. Agora sim, vou pegar naquele maiorzito. Neste. E agora sim, vou usar a sombra dourada. Há bocado disse prateada, não foi. Enganei-me. É prateada. E vou pôr por cima da sombra vermelha. Assim. E vamos outra vez. Depois, com um pincel de esfumar, vou esfumar, assim, tudo, muito bem esfumadinho. Assim, estão a ver? Vou puxar um bocadinho para cima. Não está muito forte. Está bastante leve, até. Estão a ver? Assim. Vou puxar os olhos. Está assim. E eu acho que vou... Assim. Já está. Eu acho que vou pôr mais um bocadinho de sombra vermelha, assim. Com o mesmo pincel de esfumar. Muito pouco. Só para dar um bocadinho de mais cor. Assim. Pronto. E... Por último, vamos pôr o rimel. Eu uso este aqui. Da Too Faced. E... Eu costumo pôr nas minhas pestanas de cima e de baixo. E já está posto o rimel. Depois, a última coisa, é pôr o batom. Eu vou usar este da NYX, que é vermelho. Corrijam-me se eu tiver feito muitas coisas mal. Ok? Eu não me importo que me corrijam. Porque... Eu também quero aprender, não é? E quero ver como se faz bem. Eu vejo muitos vídeos de maquilhagem. Mas... Eu não consigo. Eu não consigo fazer aquelas coisas que elas fazem, sabem? Mas pronto. Um dia... Eu hei de conseguir. Agora vamos passar ao cabelo. Eu vou primeiro começar por um meio pentear. Eu já lavei o cabelo. E sequei com o secador. Com a cabeça virada para baixo. O que é para dar um bocadinho de mais volume ao cabelo. Porque o meu cabelo é muito liso. E fica muito colado à cabeça. Por isso... Eu seco sempre o cabelo de cabeça para baixo. Ele não está completamente seco, mas... Não faz mal. E depois... Eu vou pegar assim. Eu deixo só estas franjinhas. E vou pegar assim. Em dois bocados de cabelo. Vamos tentar que sejam iguais. Assim, vou enrolar cá para trás. Estão a ver? Assim. E depois basta... Fazer um totó cá atrás. Os dois totons fazem assim. Não. Fazem o totó. Assim. Vou dar 500 voltas. E depois... Quando já tiverem dado isto. Dão assim uma volta para dentro. Para o cabelo ficar mais preso e tudo. Assim uma volta. E... Solta um bocadinho o cabelo. E já está. Este vai ser o vosso resultado final. Assim. O cabelo fica muito mais preso que o que se der em aquela voltinha. E também esconde um bocadinho o elástico. E eu resolvi deixar estas franjinhas aqui. E... Já estão. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Espero que vos tenha dado algumas ideias sobre como fazer a vossa maquilhagem E que penteado usar para o Natal Espero que tenham um ótimo Natal Beijinhos